A tifa dela, pode bater, é brigado na joia, lutou por você. Fora a pele, fora a pele, fora a pele, fora a pele. É catada, e nem do lar, a mulherada tá na rua pra lutar. Ei, você, eu não sei de você. Bom, ele não é legítimo porque foi constituído em cima de um golpe. Primeiro, ele não foi eleito com votos da população, como foi a Dilma. Esse governo, além de não ter tido votos, tá adulterando completamente os projetos que elegeram a Dilma. O governo até mesmo não é legítimo. Não foi provado crime. A gente sabe que foi um pretexto, usaram aí economês, estratégias jurídicas, manobras e tal. Não houve crime. E se não tem crime, não tem como afastar uma presidente eleita democraticamente pela maioria dos votos. Então, assim, é pra roubar o direito do povo. Democracia ainda se cura com democracia. Vamos ficar na rua até que novas eleições sejam anunciadas. Não dá pra gente aceitar essa situação.